Olá! Então, pessoal, seguindo aqui as nossas vídeo-aulas de Camtasia Editor, o editor de vídeo do Camtasia, tá? Vamos, então, agora aprender a colocar as anima... as... desculpa, vamos agora aprender a colocar as anotações, né? Anotações são esses balõezinhos que a gente vê nos vídeos do YouTube, né? Onde você tem comentário, então clique aqui para ver ou simplesmente tem um textinho aí. Nós temos vários tipos aqui, tá? De anotações. Nós temos aqui os nossos balõezinhos apenas, estão em vários formatos. Então, eu clico aqui em qualquer lugar, ok? Eu posso dar dois cliques e eu posso editar. Vou colocar, então, aqui o teste, ok? Este balãozinho aqui estão as propriedades dele, então eu posso editar as propriedades apenas do meu balãozinho aqui. Eu não tenho a escala, que é o tamanho dele, que é a mesma coisa que você aumentar aqui, né? Nós temos aqui também a opacidade, ó, para ele ficar mais... mais transparente ou não. Nós temos a questão da rotação, que é a mesma coisa que você vira aqui, né? Nós temos aqui a questão do Drop Shadow. Se você olhar, ele tem uma sombrinha preta aqui, ó, bem de leve ao redor. Então, aqui você escolhe a direção da sombra, ó, tá? Tá? Vendo que ele muda ali? A cor da sombra, eu quero uma cor verde, ó. Então, eu vou colocar uma corzinha verde ali, tá? E nós temos, então, aqui o Offset, né? Que é a distância da sombra em relação aqui, ó. E a opacidade, né? Ó, mais dura, mais opaca. E o Blush, que é a difusão, certo? Então, você escolhe, né? Ou deixa o Reset aqui, por padrão, ele fica assim, certo? Aí, aqui nós temos as opções de texto. Então, aqui nós temos, por exemplo, o tipo de fonte, que você vai usar aqui dentro, tipo de letra, né? A cor desta fonte. Então, se você usar o fundo, fundo claro, letra escura. Fundo escuro, letra clara, né? O padrãozinho aqui usado, sempre. E aqui, então, neste caso, nesse balãozinho, eu tenho a opção onde eu posso mudar o formato dele. Tá vendo aqui, ó? Ó. Né? Ok. Eu posso mudar o formato dele. E aqui nós temos a cor dele. Ah, eu quero um amarelo mais forte, né? Eu quero um verde, ele estava laranja antes, ok? Então, deixamos laranja. E aqui nós temos a cor da Hotline. Hotline é uma borda externa, certo? Então, nós podemos dar uma espessura para ela aqui e definir, por exemplo, fazer uma negragem aqui, né? Fazer uma coisa bem assim absurda, ó. Aqui, ó. Tá? Então, é isto, certo? Se você não gostou, você apaga e você pode colocar outros formatos. Aqui nós temos vários formatos. Então, basta que você pratique aí, tá? Por exemplo, eu quero fundo transparente. Então, você coloca isto aqui. Isto aqui é para fundo transparente, certo? Então, ele não tem balãozinho. Pode ver que eu não tenho a opção aqui de trocar a cor dele. Apenas tem a questão aqui de sombra, né? Ó. Que é a questão do meu aqui, o Drop Shadow. Drop Shadow, então, em relação a esta informação aqui. Olha lá. Está vendo? Ele coloca uma sombra no texto. Não na caixa, né? Não no nosso box, como nós tínhamos antes, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui uma corzinha branca, tá? Eu vou deixar a borda preta. Então, aqui também tem, né? O Offset, a Opacidade, o Blush, né? Ó. Aqui, ó. Então, a gente consegue ver aí esses efeitos, ok? Deixa eu trazer mais pertinho aqui. Aumentamos o Blush. Ó. Então, uma borda no texto, certo? Então, também, tipo de letra, né? Que eu posso mudar aqui a fonte. Posso colocar o estilo, negrito itálico, sublinhar. Negrito itálico, né? Aqui, a questão do sublinhado, se eu quero ou não, posição dele. Em referência a essa caixa aqui, logicamente, você pode posicionar em qualquer lugar, tá? Então, veja que é simples. Então, quando você quer sem esse fundo, você escolhe esses balõezinhos aqui, essas opções aqui, tá? E aqui, então, é as opções com balão, certo? Nós temos outra questão aqui da anotação, que são as setas, ó. Então, você pode colocar setinhas, né? Por exemplo, só uma seta na tela, né? E eu não... Vou ver que isso aqui não é pra texto. É só pra colocar uma setinha, indicando, né? Que aqui tem informação tal, certo? Aí também, você pode modificar, logicamente, né? Ó. Nós temos aqui, nós temos o tamanho dela, ó. Tá vendo, ó. Menor, maior. Nós temos várias opções de setas aqui, ok? Vou apagar também, delete. Nós temos aqui os shapes. Então, que é desenhos, né? São formas que você pode colocar aí na tela, ó. Então, também, ó. Eu posso modificar aqui a cor. No caso aqui, se eu quero, posso trocar ela já na tela, né? Eu quero uma estrela, quero uma elipse, quero um retângulo, ok? Opacidade. Tudo isso a gente pode modificar, né? A questão da borda aqui, o outline, né? Tracejada, a cor. As mesmas propriedades que nós alteramos antes, a gente pode alterar aqui também, tá? Nós temos aqui, ó, a questão do especial. Esse especial aqui é pra você, por exemplo... Deixa eu achar uma partezinha aqui, ó. Pra ver se aparece alguma coisa aqui. Eu tô com... Eu tô com as fotos aqui, tá? Então, digamos que aqui fosse uma pessoa, certo? E eu quero deixar um blush nessa parte aqui, né? Ó. Vendo aqui, ó. Um blush. Então, você coloca aqui. Então, veja que nessa parte aqui ele deformou o rosto. Ele ficou aquele blurzinho pra esconder uma parte do rosto, né? É pra isso que serve. Então, numa parte do vídeo, Ou, digamos assim, ó. Então, se fosse um vídeo, ficaria assim. Escondendo o rosto da pessoa, né? Tu não quer que apareça. É aqui. Barbada. Veja que é simples. Ou fazer uma marcação, né? Ó, uma marcaçãozinha. Tu pega, ó. Nessa parte em destaque aqui, nós temos uma flor rara, né? Você coloca uma pessoa lá. Você pode determinar, marcar uma ferramenta importante do seu painel. Certo? Eu vou apagar tudo isso aqui que eu fiz aqui. E vou inserir aqui o nosso vídeo. Lá da nossa... Que a gente tá usando aqui por padrão, tá? Então, digamos que aqui, ó. Ah, essa parte aqui é importante, tá? Aí, ó. Então, tu pode marcar. Pode fazer marcações, né? Por isso que é pra isso, ó. Então, tu pode fazer isso aqui, por exemplo. Pra marcar uma parte importante aqui do seu vídeo. Certo? É pra isso que serve, tá? Aí, nós temos, então, o Sketch Motion, que é pra fazer... Esse recurso aqui, ó. Então, você pode circular. Logicamente, ele tem uma animação aqui. Quer ver? Se eu der um barra de espaço, ó, que ele vai fazer. Viu? Ó, que legal. Ele já faz sozinho isso, tá? Aí, depois que ele animou, ele vai ficar mais um tempinho parado aí. Até o tempo que você precisaria, né? Que seria até aqui. Então, aqui você poderia cortar ele tranquilamente, ó. Encurtei. Então, ele é anil. Caiu fora. Então, nós temos vários. Temos esse certinho aqui, né? Pra você colocar um certo, ó. Só que ele tá muito grande, professor. Beleza? A gente pode diminuir ele. Digamos, colocar aqui. Né? Ó lá, ó. Prontinho, ó. Então, é pra isso. Ele faz as marcações, né? De X. Então. É um editor de vídeo muito legal. Então, deixa eu ver aí que é muito simples você brincar. É barbada. É muito legal mesmo. Tá? Então, vejam que é bem interessante. Bem barbadinha. Então, é isso aí. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.